Sobre ela, Eliana Michareli Rembezerra, a loirinha dos domingos, que né, muita gente tava falando sobre a ida dela pra Globo, que ela iria pra Globo, que não sei o que, ela que negou uma proposta de um milhão de reais de cachê da Rede Record, mais um milhão de verba pro programa dela, imagina o que que eles não fariam com um milhão de reais, mas acho que só duraria alguns meses ali, né, acho que só duraria alguns meses. Queria torrar o cheque especial inteiro, né, e aí depois ia ficar a ver navios. A Record tentou, mas aparentemente, Daniel, a confirmação é de que Eliana vai mesmo pra Globo. Ela falou sobre isso pela primeira vez. Isso porque, é, ela falou ali, a gente sempre fala aqui, né, para um bom entendedor, pingo é letra. Exatamente, para um bom entendedor, pingo é letra, e a gente sempre tá aqui comendo pelas beiradas, lendo pelas entrelinhas, e o que sabemos é que a apresentadora que tá se despedindo aí do SBT, chorou recentemente, né, durante o programa dela, reagiu, respondeu, na verdade, ao comentário do Instagram, esse perfil aí, o Rico Souza, comentou, Eliana, que você tenha muito sucesso na TV Globo, chegou seu momento, loira, novos desafios, você vai brilhar muito. E aí a Eliana respondeu, muito obrigada, é um coraçãozinho pra vocês aí que não perceberam. Essa resposta, né, é justamente no comentário que fala que ela vai pra TV Globo. Desejando sucesso, né? Desejando sucesso nesse novo desafio, e ela confirmou com esse muito obrigada. O que levanta, Daniel, a suspeita de que ela, de fato, irá, obviamente, além dessa resposta dela, é que ela escolheu justamente esse post pra agradecer. Exatamente, de vários outros que ela recebe ali nas redes sociais, foi justamente esse, eu acho que foi aquela coisa, né, já tá no final mesmo, já tá acabando, vou me manifestar aqui, vou agradecer o carinho que as pessoas estão tendo, até porque no programa dela, ela chorou nesse domingo, né, falando sobre o último Beleza Renovada, semana passada também ela se emocionou naquele quadro lá do é bolo ou não é. Então a gente vê que as despedidas, como ela mesma disse no domingo agora, as despedidas estão sendo feitas aos poucos, né, o programa Eliana que vai ao ar até o final desse mês. Faltam ainda três programas, 16, 23 e 30, e aí acaba oficialmente o programa Eliana no SBT, que já tá se movimentando, inclusive. Lembrando que o último já deve ser gravado agora, nessa semana. Nessa semana agora, né, e vai ao ar no final do mês, como você falou, que é o último dia do mês, dia 30. E vai ser um especial, né, justamente com, pelo menos é esperado que seja um especial, tanto com a Patrícia, quanto com o Celso Portioli. Vai ser ali dividido entre eles três a apresentação desse último programa Eliana. Ela vai ser homenageada, né? Exatamente. Essa última participação dela no canal, como você falou, ela já se emocionou recentemente, a gente deu aqui no Papo de TV, tem recorte aqui também. Mas...